A gente já começa falando da repercussão que tem sempre as datas comemorativas, né? Vem chegando o dia das mães e aí não é diferente, o comércio da região começa a ficar bastante errado. Começou já a procura aí por presentes, já começou também a busca por saber o que os filhos vão dar para os pais e até mesmo o que as lojas estão preparando de melhor para esta data. O dia das mães está chegando e o comércio de Tijucas já está se preparando para essa data. O mês de maio é um dos meses mais esperados pelo comércio e os lojistas estão com grande expectativa para o dia das mães. Bastante, né? Tem bastante gente procurando para dar presente, né? Estamos aguardando, né? Porque esse dia das mães, como é um dia muito especial, hoje já começou a movimentação no comércio aqui e estamos aguardando, estamos com a loja toda organizada, esperando os clientes, esperando os filhos, né? Para vir buscar os presentes para as mães, os esposos, né? As expectativas dos lojistas são grandes e existem diversas formas e opções para presentear a sua mãe nessa data tão especial. Eu ainda vou comprar, mas eu vou levar ela para sair. Mas a mãe merece? Merece muito, né? Meu Deus, ela é tudo para mim. Ah, a visita deles, o amor, o carinho, para mim já é tudo.